Fala galera do Narquide Club, que é o Mário Maciel, colaborador, e hoje eu estou com uma review para vocês, um fumo premium, que é o Ruka Ruka Melancia. Eu já tenho esse fumo, já tem um tempo, eu nem lembrava mais que ainda tinha aqui, então fui revirar os fumos meus, e acabei achando, e eu acho que é um sabor muito bom aqui para fazer uma review, para quem não conhece. Para começar, tem aqui o corte do fumo dele, não sei se dá para enxergar aqui que está meio escuro, mas é um corte, ele é bem melado, e bem picotado o fumo, bem, vários pedacinhos mesmo, bem picotado mesmo, bem cortado, e tem um cheiro bem gostoso, bem frutado o cheiro, não é muito doce, até comparado ao Miso Melancia e Alfaquer Melancia, esse aqui para mim é o menos enjoente de todos, apesar eu gostar até do Alfaquer Melancia, eu já enjoei do Miso, mas ele não é nada doce, não é nada enjoativo, é bem frutado o cheiro, e é bem forte, o cheiro bem... Agora assim, como os outros sabores de melancia, esse também, nenhum para mim lembra melancia, a não ser assim, o Alfaquer e um pouco Miso lembram tipo um chiclete de melancia, mas a fruta em si também não, esse para mim acho que chega mais perto, mas ainda não é aquele cheiro que tu sente, o sabor da fumaça, que tu identifica logo qual é a fruta, então vamos lá, eu estou no meu setup, eu estou num KM Trimetal, com um funel de esmolda tangível, três Econaras, e uma Mangueira Namor, fazia tempo que eu não usava essa, só no vício da No Rose, da Fence Rose, então vamos ver como é que ele funga. Vocês podem ver bastante fumaça, muita mesmo, o sabor, para mim totalmente fiel ao cheiro, não acrescenta nem tira nada, eu acho um excelente fumo, para quem gosta de fumo de frutas, e para mim é uma das melhores melancias que tem no mercado, das que eu experimentei, pelo menos até agora, e é um fumo que não é enjoativo, consegue fumar dois rochas seguindo dele, porque os outros são muito doces, e é um fumo que eu acho muito bom, é um fumo que eu daria uma nota 8,5 ou 9, acho que é 8,5, tanto que eu comprei 250 gramas dele, não me arrependia, e é isso aí, Ruka Ruka Watermelon, quem quiser, eu recomendo, beleza? Então é isso aí galera, por o fato de ser um fumo bem melado, eu acho que a duração dele, eu acho que aguenta bacana, só não acho, do fato de ele ser bem cortado, pode ser que tire um pouco, balancei, mas eu acho que manejando bem o calor, dá para fazer dois rochas sim, quem sabe o primeiro rocha de três, três carvões de coco, o segundo de dois, isso é uma questão bem pessoal, acho que vai varia de cada um, do jeito que você fuma, eu particularmente, muito difícil fumar dois rochas, fumar um rocha com duas rodadas, de carvão, que eu prefiro tirar o máximo, de sabor possível, do primeiro rocha, do que uma, como é que se é, um tempo maior de duração, com fumo, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, da minha primeira review aqui, para o blog, para o Narguilha Club, e eu vejo vocês semana que vem, um grande abraço, valeu, falou! Música, 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 Legenda por Sônia Ruberti